Fala minha rapazinha Como é que vocês estão, mano? Espero que todos estejam bem, falou? Já vai chegando, mano Me segue lá no meu Instagram O link tá aqui na descrição do vídeo Falou, mano, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação Pra vocês não perder nada Fechou? Tá caralho Vamos lá? O volume já tá no 100 MC Kevin e MC Vitão do Savoy Tá pousado na minha vida, falou? Que é o que tá mais nos status Falei, deixa eu ver se lançou Aí, ó Esse é o funk diferenciado Diferenciando tudo Então tá bom, diferente Maravilhoso Ficou bravo, hein, mano? Curti? Eu tô curtindo Vitor do Savoy Ok Ok Ficou bravo, hein, mano? Ficou bravo, hein? Eu tô curtindo Vitor do Savoy Caraca, a música é tão simples, né? Mas se torna um bagulho tão grande, mano Caraca, o beat ficou muito diferente, mano Hoje tá bozado na minha vida Que a vez é foda, critica mais a dinheira Isso que é foda, mais uma bomba a você A boca deles calei De despedeirar no beat, é hit pra mais dinheiro Pra em vez é pequeno, eu não vou dar moral O foda quer dinheiro, e nessa puta passa o passo O foda quer dinheiro, e nessa puta passa o passo O foda quer dinheiro, e nessa puta passa o passo O foda quer dinheiro, e nessa puta passa o passo O foda quer dinheiro, e nessa puta passa o passo O foda quer dinheiro, e nessa puta passa o passo O foda quer dinheiro, e nessa puta passa o passo Vamos lá, rapaziada Mano, curti muito, tá ligado? Além da música A música ali, mano, de dois minutinhos Tá ligado? Dois minutinhos e trinta segundos Mais ou menos Tá ligado? O que retrata a música? Tá ligado? Recalcado, mano, pousado Que não para de cuidar da vida dos outros Tá ligado? Não faz o próprio progresso É... Critica você, mas no fundo O cara tá ali e fala Nossa, mano, esse cara é foda Mas ele sempre dá um jeito de De demonstrar Que ele não gosta de você Mas no fundo ele tá lá E gosta de você, seja No meio artístico Seja na vida Tá ligado? É uma lição, né, rapaziada Que a gente tem, tá ligado? E ela funciona desse jeito, né, mano? E outra E os caras falam Que o foco é dinheiro E nessas Passa o Klebs Entendeu? Vocês entenderam, rapaziada Tá ligado? Os caras não querem perreco Os caras só querem folhas Tá ligado? Só querem dinheiro E, mano, sem perrequinho, tá ligado? Dinheiro na conta Sem perreco Sem problema Sem bagulho zoado Tá ligado? Só dinheiro De boa Resumo E acabou Mano, o beat Muito foda, tá ligado? Didi Pereira amassou, mano Tá ligado? No beat Parabéns Papai mandou demais MC Kevin E Vitão do Savoy Mano, mandaram Demais Tá ligado? Parabéns Talento aí De sobra, né, mano? Então, rapaziada Foi isso aí Fechou? Calma, mas que é corta, mano E dá pra fazer um resuminho Tá ligado? Bacana ali E, mano É isso aí Espero que vocês tenham curtido Fechou, rapaziada? Deixa o like, mano Um like muito importante Pra recomendação do vídeo Tá ligado? Pra o vídeo chegar em outras pessoas Fechou? Beijo no seu coração Tamo junto Me segue aqui no Instagram Link na descrição Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação E tá posado na minha vida Já vê se despoja